RKA4JL – Estão aqui algumas etapas para a construção da estrutura de pontos. Então, para o nosso primeiro exemplo, vamos desenhar a estrutura de pontos para esta molécula mostrada aqui, o tetrafluoreto de silício. A primeira coisa que devemos fazer é achar o total de elétrons na camada de valência. E vamos contar essa quantidade de elétrons na camada de valência na nossa estrutura de pontos. Para encontrar a quantidade de elétrons na camada de valência, vamos dar uma olhada na nossa tabela periódica. Aqui nós vemos uma versão modificada da tabela periódica. Você pode observar que foi retirado o bloco D, para que possamos focar nos elementos que vamos trabalhar para a construção da nossa estrutura de pontos. E também fica mais fácil perceber como o grupo a qual pertence determinado átomo se relaciona com os elétrons que o mesmo possui na camada de valência. Por exemplo, se estivermos procurando elementos que estão no grupo 1, como hidrogênio, lítio, sódio, verificamos que os mesmos possuem um elétron na camada de valência. O grupo corresponde à quantidade de elétrons na camada de valência que determinado elemento pertencente a esse grupo possui. Portanto, o hidrogênio tem um elétron na camada de valência. E, se pensarmos em termos de período, o hidrogênio está no período 1 da tabela periódica, está no primeiro nível de energia. Cada período corta horizontalmente a tabela periódica. O hidrogênio está no grupo 1 e tem um elétron na camada de valência. O hélio tem dois elétrons na camada de valência. No primeiro nível de energia, encontramos, no máximo, dois elétrons na camada de valência. Isso é importante quando estamos desenhando a nossa estrutura de pontos, pois, quando estamos desenhando a estrutura de pontos de ligação do hidrogênio, vemos que este pode estar cercado por dois elétrons na camada de valência e uma ligação molecular simples. Quando chegamos ao segundo período da tabela periódica, verificamos que o lítio tem um elétron na camada de valência, berílio tem dois, boro tem três, carbono tem quatro, nitrogênio tem cinco, oxigênio tem seis, flúor tem sete e o neônio tem oito. E temos mais orbitais no segundo nível de energia e, por isso, cabem mais elétrons. Então, ficam com o máximo de oito elétrons na camada de valência nesse segundo nível de energia. E essa é a ideia de onde se origina a regra do octeto. Então, para elementos como carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, deve ser considerada a regra do octeto, que ajudará quando se está construindo a estrutura de pontos. É possível para elementos do segundo período da tabela periódica não seguirem a regra do octeto e terem menos elétrons na sua camada de valência, como o boro, por exemplo, onde isso ocorre algumas vezes. Mas não é possível para os elementos do segundo período terem mais que oito elétrons na sua camada de valência. Sempre verifique sua estrutura de pontos. Certifique-se que nenhum elemento do segundo período exceda o número de oito elétrons na camada de valência. Em relação ao terceiro período, você dispõe de mais orbitais. Então, para o primeiro nível de energia, você dispõe do orbital s. No segundo nível de energia, você dispõe dos orbitais s e p. No terceiro período, você dispõe dos orbitais s, p e d. E cabem mais que oito elétrons nesse caso. Portanto, é possível exceder a quantidade de elétrons ditada pela regra do octeto para elementos que estão no terceiro período. Você verá um exemplo disso nesse vídeo e em outros vídeos posteriores. Voltando à nossa molécula do tetrafluoreto de silício, além da necessidade de determinar o total de elétrons disponíveis na camada de valência, devemos também verificar o período que se encontra na tabela periódica. Vendo a tabela periódica, observamos que o silício está no grupo 4. Então, um átomo de silício possui 4 elétrons na camada de valência. E o flúor está no grupo 7, o que significa que cada átomo de flúor possui 7 elétrons na camada de valência. Voltando à estrutura de pontos, temos 4 átomos de flúor. Portanto, 7 vezes 4, 28 elétrons na camada de valência. E o total de elétrons na camada de valência para essa molécula será de 28 mais 4, 32 elétrons na camada de valência na estrutura de pontos. Vamos em frente e seguimos para o próximo passo. No primeiro, determinamos o número de elétrons na camada de valência. E não existem cargas positivas ou negativas, ou seja, essa molécula não é um cátion ou um ânion. Então, não precisamos nos preocupar com o resto do primeiro passo aqui. Chegando ao passo 2, devemos decidir qual o átomo que ocupará a posição central da molécula. E a forma de fazermos isso é pegar o átomo que seja menos eletronegativo e desenharmos as ligações. Para nosso exemplo, temos o silício e o flúor. Olhando a tabela periódica mais uma vez, achamos os dois e vemos que o flúor é mais eletronegativo que o silício. Portanto, colocamos o silício no centro para desenhar na nossa estrutura de pontos, pois é o que tem menor eletronegatividade entre os dois. Colocando o silício no centro, sabemos que existem quatro ligações com o flúor. O silício ficará cercado por quatro átomos de flúor e ligamos esses quatro átomos de flúor ao átomo de silício. Portanto, desenhamos quatro ligações covalentes e sabemos que cada uma delas possui dois elétrons na sua constituição. Cada ligação possuindo dois elétrons na camada de valência, representamos 2, 4, 6, 8 elétrons na camada de valência. Então, na estrutura de pontos foram colocados 8 elétrons na camada de valência. Originalmente, tínhamos 32 elétrons na camada de valência para serem representados, agora temos 32 menos 8, 24 elétrons na camada de valência restantes. Vamos dar uma olhada nos nossos passos novamente. Determinamos qual é o átomo que fica no centro, desenhamos as ligações covalentes com o átomo central e subtraímos os elétrons pertencentes a essas ligações. Agora, vamos para o passo 3. Devemos colocar os elétrons restantes nos átomos externos e, neste caso, serão os átomos de flúor. Voltando à nossa estrutura de pontos, vemos que os átomos de flúor são os externos e vamos colocar quantos elétrons forem necessários em cada um deles. Vendo a tabela periódica mais uma vez, vemos que o flúor está no segundo período da tabela periódica e vai seguir a regra do octeto. Cada átomo de flúor já tem 2 elétrons em cada ligação. Vamos colocar mais 6 elétrons em cada um deles para completar 8. Fazendo isso, temos representados mais 6 elétrons na camada de valência para cada átomo de flúor. E colocando mais 6 elétrons em cada átomo de flúor, temos representados 6 vezes 4, 24 elétrons na camada de valência. Dessa forma, representamos todos os elétrons na camada de valência eletrônica para o átomo de tetrafluoreto de silício. Então, essa deve ser a representação final para a nossa estrutura de pontos. E nem precisamos ir para o passo 4 para representar a estrutura de pontos nesse caso, sendo a configuração dessa molécula bastante simples de desenhar. Bem, vamos ver um novo exemplo? Agora temos o metanal. O primeiro passo que temos que fazer é achar a quantidade de elétrons na camada de valência para a nossa estrutura de pontos. Vamos ver, então, o carbono, hidrogênio e oxigênio na nossa tabela periódica. O carbono está no grupo 4, portanto, 4 elétrons na camada de valência. O hidrogênio está no grupo 1, portanto, 1 elétron na camada de valência. E o oxigênio está no grupo 6, portanto, 6 elétrons na camada de valência. Então, voltando à nossa estrutura de pontos, vamos determinar a quantidade de elétrons na camada de valência. Temos 1 átomo de carbono, portanto, são 4 elétrons na camada de valência. Cada hidrogênio possui 1 elétron na camada de valência e temos 2 deles, portanto, 2 vezes 1, 2 elétrons na camada de valência. E o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência e temos apenas 1 átomo de oxigênio. Portanto, 6 mais 2 mais 4 igual a 12 elétrons na camada de valência, que temos que representar na nossa estrutura de pontos. Voltando aos nossos passos, vemos que já calculamos o número de elétrons na camada de valência. Novamente, não temos que nos preocupar com cargas, nem cátions, nem ânions, para adicionar ou subtrair na nossa estrutura de pontos. Portanto, não precisamos nos preocupar com o restante do passo 1. No passo 2, devemos determinar qual será o nosso átomo central. Este será o que tiver menor eletronegatividade. Lembrando que vamos desprezar o hidrogênio para este caso. Então, desprezando o hidrogênio, o átomo central será o carbono ou o oxigênio. Vamos ver a tabela periódica e verificar o real significado para estes dois átomos. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. O oxigênio está próximo do flúor e o carbono está no mesmo período e à esquerda do oxigênio. Então, o carbono tem menor eletronegatividade e será nosso átomo central em nossa estrutura de pontos. Vamos colocar o carbono no centro. Sabemos que o carbono está ligado com dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Fazendo isso, colocando as ligações, verificamos que representamos até agora 2, 4, 6, ou seja, 6 elétrons na camada de valência. Então, precisávamos representar 12 elétrons na camada de valência, colocamos 6 e restam outros 6 para serem representados. Voltando aos nossos passos, vemos no passo 3 que devemos colocar os elétrons restantes nos átomos externos. Neste caso, os átomos externos são o hidrogênio e o oxigênio. Não vamos colocar os elétrons no hidrogênio, pois cada átomo de hidrogênio está cercado por 2 elétrons e está satisfeito. Vamos, então, colocar os elétrons restantes no átomo de oxigênio. O oxigênio seguirá a regra do octeto. Como já existem 2 elétrons ao redor dele, dada pela ligação covalente, vamos colocar 6 elétrons a mais e este atingirá a regra do octeto. Verificando a quantidade de elétrons na camada de valência que deveríamos representar, vemos que representamos mais 6 e, com isso, todos os elétrons na camada de valência estão representados, mas não terminamos de configurar nossa estrutura de pontos. O carbono, na realidade, segue a regra do octeto praticamente em todas as representações químicas. Vamos ver nossos passos mais uma vez. Verificando o passo 4, vemos que não existe nenhum par de elétrons isolados no átomo central. Mas, como o átomo central não atingiu a regra do octeto, devemos criar ligações múltiplas. Voltando à nossa estrutura de pontos, vemos se podemos colocar pares de elétrons isolados para criar uma nova ligação com o carbono. Se pegarmos um par de elétrons isolados que estão no oxigênio e movermos para fazer uma ligação dupla com o átomo de carbono, vemos que nossa estrutura de pontos fica configurada de outra forma. O carbono no centro, cercado por duas ligações simples com o hidrogênio e uma ligação dupla com o átomo de oxigênio. O oxigênio agora ficará com apenas dois pares de elétrons isolados na sua estrutura de pontos. Esta é a forma correta de desenhar a estrutura de pontos para o formaldeído. Temos o carbono seguindo a regra do octeto. Temos oito elétrons ao redor do átomo de oxigênio e cada hidrogênio tem dois elétrons cercando o seu átomo. Portanto, a configuração está bem representada para a nossa estrutura de pontos. Vamos falar um pouco sobre a terminologia aqui. Os elétrons que estão ligados ao átomo de carbono são chamados de elétrons de ligação e os que não estão ligados são chamados de elétrons não ligantes ou pares de elétrons isolados do oxigênio. Esta é a terminologia usada quando estamos construindo nossa estrutura de pontos. Vamos observar melhor se o carbono atingiu a regra do octeto. Temos uma ligação dupla com o oxigênio, portanto, temos quatro elétrons na camada de valência aqui, mais duas ligações simples com o hidrogênio, portanto, mais quatro elétrons na camada de valência, formando um total de oito elétrons na camada de valência ao redor do átomo de carbono. E, portanto, este seguiu a regra do octeto. E, assim, representamos a nossa estrutura de pontos para este formaldeído. Vamos fazer mais um exemplo e, neste caso, com um íon, o cátion pentafluoreto de xenônio. Vamos à tabela periódica alocar o xenônio e o flúor para verificarmos com quanto elétrons na camada de valência estamos lidando aqui. Primeiro, vamos ver o xenônio, que está no grupo 8, portanto, oito elétrons na camada de valência para o xenônio. E vemos, obviamente, o flúor no grupo 7. Voltamos para a nossa estrutura de pontos, verificamos quantos elétrons na camada de valência iremos contar. Temos um átomo de xenônio, que está no grupo 8, portanto, oito elétrons na camada de valência. Cada átomo de flúor possui sete elétrons na camada de valência. Temos cinco deles, portanto, 5 vezes 7, 35 elétrons na camada de valência. E 35 mais 8 são 43 elétrons na camada de valência. Na realidade, esta não é a quantidade total na nossa camada de valência, pois se trata de um íon, um cátion, na realidade. Ou seja, a molécula está carregada positivamente, o que significa que perdemos um elétron. E, ao perder um elétron, temos que diminuir esse elétron da nossa camada de valência. Então, nesse caso, ao invés de 43, vamos subtrair 1 e contabilizar 42 elétrons na camada de valência para a nossa estrutura de pontos. Vamos voltar aos nossos passos e verificar o que fizemos até agora. No passo 1, temos que encontrar o número total de elétrons na camada de valência e subtrair 1 elétron para o caso de uma molécula carregada positivamente. No passo 2, devemos encontrar nosso átomo central, que será o menos eletronegativo. Sabemos que o flúor é mais eletronegativo que o xenônio. Voltando à nossa estrutura de pontos, vamos colocar o xenônio no centro, ligado a 5 átomos de flúor. Então, desenhamos o xenônio cercado por 5 átomos de flúor. E, se formos contar a quantidade de elétrons na camada de valência que representamos até agora, verificamos que cada uma dessas ligações entre o xenônio e o flúor possuem 2 elétrons. Portanto, no total, representamos até agora 2, 4, 6, 8, 10 elétrons na camada de valência. Tínhamos 42 elétrons na camada de valência, com 10 elétrons na camada de valência representados entre as ligações. Temos agora 42 menos 10, 32 elétrons na camada de valência restantes para serem representados na nossa estrutura de pontos. Note que o xenônio já quebrou a regra do octeto, mas está coerente, pois ele pode expandir sua camada externa, uma vez que está em um período que já é igual ou superior ao período 3 da tabela periódica, da qual falamos anteriormente. Vamos para o próximo passo e colocar os elétrons remanescentes nos átomos externos da nossa estrutura. E, no caso, serão os átomos de flúor, que seguirão a regra do octeto. Novamente, temos cada átomo de flúor com 2 elétrons na camada de valência, representado pela ligação com o xenônio. Portanto, vamos colocar em cada átomo de flúor mais 6 elétrons para que cada átomo de flúor atinja 8 elétrons na camada de valência, seguindo assim a regra do octeto. E como cada átomo de flúor já recebeu mais 6 elétrons, ao pensarmos em quantos elétrons na camada de valência representamos até agora, vemos que temos 6 vezes 5, 30 elétrons na camada de valência, e restam, no total de 32, apenas 2 elétrons na camada de valência para serem representados. Portanto, ao restar 2 elétrons para serem representados na nossa estrutura de pontos, e como não vimos essa situação anteriormente, vamos verificar nossos passos para vermos o que devemos fazer nessa situação quando temos elétrons restantes após o passo 3. Vemos o passo 4 e verificamos que, se for necessário, devemos alocar os elétrons restantes após completarmos todos os passos anteriores no átomo central. Se o átomo central atingiu ou excedeu a regra do octeto, geralmente terminamos a representação. Nós não vamos considerar a carga formal neste vídeo, vamos falar a respeito de cargas formais em vídeos posteriores. Então, vamos voltar à nossa estrutura de pontos e colocar esses dois elétrons remanescentes no átomo de xenônio. Vamos colocá-los como um par de elétrons isolados ao redor do átomo central. E, agora, dispomos de todos os 42 elétrons na camada de valência que deveríamos representar na nossa estrutura de pontos. E, normalmente, representamos essa estrutura de pontos colocando-a entre chaves, e indicamos que é um cátio ao colocarmos um sinal positivo do lado externo. Então, chegamos à representação do cátio pentafloreto de xenônio. Bem, nós vamos fazer vários outros exemplos mostrando como construir a estrutura de pontos em vídeos posteriores. E ver também porque, ao desenhar a estrutura de pontos, esta nos permite prever a forma geométrica espacial das moléculas. Música Obrigado.